Bem-vindos ao capitalismo primata Hoje subjugados por ouro prato Hoje por droga, alimento, mão de obra barata Politicar e citocrata Proíbe reforma agrária, é claro Os donos da terra são os mesmos das capitanias hereditárias Se dissessem que tudo que você aprendeu é mentira Que a mão cassina as leis, controla a mão que atira Que a igreja católica matou mais que todas as guerras somadas Na sua santa cruzada, milhões de mulheres queimadas Os instrumentos de tortura usados pelos coronéis Eram mesmo os conquipados, puniam infiéis É o livro que ninguém leu, cobiça sem limite O diabo existe, acredite, ele reside em Wall Street Até hoje chove, chuva negra em Hiroshima A Bahia fabricante de novo ao China Na década de vítima, produzir cocaína Os aviões que jogavam na palma em Saigon Ao mesmo tempo jogavam caixas de Coca-Cola pra população Tira a venda dos óleos, nossa história é uma farsa A verdadeira ameaça, tá atrás da cortina de fumaça Latina América de vezes abertas, ensanguentada Verdade manipulada, a história aqui não foi contada Contada Tchau 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 Tchau